Música Funciona há cerca de 5 anos, quando nós vimos a necessidade de aplicar esse regime de flexibilidade de horários para o nosso ambiente de criatividade e inovação. Nós temos uma flexibilidade no horário de entrada, que a pessoa pode entrar entre 6 da manhã e 10 e meia da manhã, e sair entre 4 da tarde até 7 e meia da noite. E nós temos também um acordo de banco de horas, em que se a pessoa trabalhar mais ou menos no dia, ela pode compensar em outro. O principal objetivo é a qualidade de vida do profissional, né? É que ele possa equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional, possa se programar de uma forma mais adequada e também trabalhar num horário em que ele entenda que produz a mais, né? Cada ser humano tem uma rotina diferente, também tem um horário que é mais produtivo, né? Então, a ideia é que a pessoa possa fazer a sua própria programação. Porém, nós temos esse intervalo em que todos têm que estar juntos, porque nós trabalhamos em time, e é necessário para o andamento do projeto que exista esse período de tempo em que todos estejam aqui no Instituto. O regime, ele ajuda a gente a programar melhor o dia, a poder você ter opções de... Se você quer fazer uma academia, se você quer buscar e levar seu filho na escola, permite você ter mais liberdade. Mais do que isso, ajuda você a estar na empresa num horário que você é mais produtivo. A questão de flexibilização do horário, ela é bem tranquila, assim, ela é bem... A gente consegue negociar com os nossos gestores. Durante o dia, a gente consegue... É porque, assim, a The White, ela tem uma política de compromisso com os resultados. Então, a gente, muitas das vezes, como é questão de criação aqui, a gente não... O insight criativo não vai estar aqui sete da manhã, não vai estar aqui oito da manhã e tal. Ele é um trabalho que pode ocorrer durante o dia, né? Então, muitas das vezes, a gente pode ficar um pouco a mais além do nosso horário de trabalho, e aí a gente consegue flexibilizar. Ah, pô, fiquei um pouco mais tarde hoje, eu posso chegar um pouco mais tarde amanhã e tudo mais, enfim. Então, a gente é bem aberto nessa questão pra conversar com os chefes, né? Então, a gente consegue negociar com eles. E aí, a gente consegue deixar o ambiente até um pouco mais tranquilo, porque amanhã eu preciso ir no médico. Eu consigo negociar com eles. Pô, amanhã eu vou precisar do dia, então eu vou ficar um pouco até mais tarde hoje, ou então eu vou repor esse horário no outro dia. Então, tudo isso é bastante conversado e eu acho que fica tranquilo pra todo mundo aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.